Oi, tô aqui pra dizer que hoje, sábado dia 25 de setembro de 2010, a Behind the Stage vai estar lançando duas músicas no Pure Volume, que são elas, cerimônia de um adeus e, ironicamente, isso tá parecendo uma propaganda telemarketing, enfim, foda-se. É isso daí, 11 horas da noite, hoje, em sábado, Pure Volume, www.purevolume.com.br Fiquem ligados, vejam, adeus, eu não sei o que falar porque eu tô fazendo esse vídeo, cara, mas vejam as músicas, tá? Por favor, não é, beijinho. É beijinho, beijinho, não é, tchau.